Calma Não gostar de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer do esposo Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer do gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Eu preciso aprender a falar não por Descer do gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Descer do gostoso Oh, 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 oh